Olá turma, olá pessoal, olá alunos, passando para deixar mais um vídeo de análise de probabilidades para o próximo pregão. Pessoal que aproveitou a oportunidade de voltar para a sala VIP, parabéns pela iniciativa. Vamos então para mais uma análise de pregão, para que amanhã você possa ter uma confluência, saber do que o preço possa fazer ou venha fazer no dia de amanhã. Lembrando que a gente opera mini índice e mini dólar, tela preta mini índice, tela azul mini dólar, cada um dentro da sua realidade, tá bom? Eu aconselho o pessoal que opera aí comigo para cada mini índice 500 reais, para cada mini contrato do índice, 500, para cada mini contrato do dólar, mil reais, beleza? Dentro da tua condições, dentro da tua realidade, aí você vê aí quantos contratos você pode operar. Lembre-se, é bom sempre ter uma gordura, sempre ter uma margem a mais, para você poder aí trabalhar trabalhar tranquilo, sabendo que você pode ir até aquele limite ou ir dentro do teu gerenciamento, dentro da tua realidade. Beleza? Tranquilo. Gente, que dia sensacional. Começamos aí a semana positivo. Foi tão tranquilo que batemos metas em três contas. Você que não acompanhou aí, você pode ver aí no Instagram, onde a gente posta lá. Hoje, levinho, tá pessoal? Só na estratégia do Scalp, conseguimos aí extrair o nosso nas três corretoras, tá bom? Isso, com a sala VIP aberta. Todo mundo operando juntos aí, com as probabilidades de metas, probabilidades de alvo, probabilidades de risco, todo mundo dentro da sua realidade, fazendo a mesma coisa. O operacional, além do operacional, a estratégia do Scalp. Aí você se enquadra, você se analisa e vê com qual é o seu perfil. Talvez você aquele tipo de pessoa que já entra numa operação, já querendo sair, já puxando stop, já querendo sair da operação, não consegue aí deixar com que o mercado venha a desenrolar. Então, o seu perfil é Scalp. Então, é aquelas entradas certeiras, em pontos estratégicos, em regiões importantes aí. Você entrou, pegou, saiu. Beleza? Caso você não tenha um método, caso você não tenha um método validado, caso você não tenha uma estratégia ou um operacional, eu te convido a participar da minha sala VIP, para que você possa aprender, de uma vez por todas, como se tirar dinheiro do mercado, através de um método validado. Beleza? Venha fazer parte do meu time na sala VIP e nos acompanhar aí nos grupos abertos do Telegram, onde os alunos estão sempre lá postando resultado. no mercado. Telegram é Rumo à Consistência. E aqui no canal também do YouTube, onde a gente posta as nossas análises de estudos, mas aqui a gente não revela nada do operacional. Embora o operacional é muito simples, tá, gente? Por isso que eu falo que o simples funciona, porque foi aquilo que me fez virar a chave e ter consistência no mercado. E é isso que eu compartilho aí com meus alunos, para que eles possam também tirar grana do mercado e atingir seus objetivos e ter aí como realidade a sua renda fixa ou até mesmo a sua renda principal através do mercado financeiro. Pronto, já falei demais. Vou para mais uma análise aqui, simples e objetiva. Hoje o dólar foi sensacional. Também em uma das contas, aí eu fiz o scalpzinho do dólar também. Perdeu a mínima do dia, como eu sempre digo, perdeu a mínima e toma-lhe venda, ok? Já deu a primeira venda aí, ó. Mais ou menos aqui nessa região, 18 pontos. Depois veio retestar de novo, deixou o topo mais baixo. Ó, voltou para baixo da mínima, toma-lhe venda. Olha que coisa linda. Eita! Tem aqueles que conseguem surfar e tem aqueles que são medrosos, né? Já vai saindo, pega um tanto e sai. Beleza? E tem aquela galera que vai em sequência aí de scalp, uma atrás do outro, dentro do operacional e dentro da estratégia. Beleza? Sabendo o que está fazendo, meu irmão. Vai surfar até o alvo. Show! Então foi tranquilo aí o dólar. O índice também foi tranquilo por uma parte. No operacional ele deu uma venda, né? Você que já conhece o operacional, ele deu a venda. E logo em seguida ele voltou aí para cima da região de 50. Em cima da região de 50 a gente sabe que é compra. E aqui não deu para surfar tanto. Por quê? Porque tinha essa LT. Então ele bate novamente aqui, deixa um topo mais baixo, o mesmo movimento, bem dizer, do dólar. E logo em seguida volta para baixo, para baixo do 50. Mais uma vendinha aí, 200 pontinhos. E depois voltou para baixo, não conseguiu romper a LT. Outra vendinha aí, atingiu o alvo de 400 pontos. E logo em seguida aí ele deu essa enroscada nessa região. Que é se você puxasse o fundo, puxasse o gráfico e visse esse fundo aqui. Tu ia ver que ele estava brigando nessa consolidação aqui dentro. Assim que ele perde, ganha a LT rompendo. Aí, meu irmão, só correr para o abraço. Entrada top aí, 1.300 pontos fácil. Aí, 1.300 pontos fácil. Fim do game, fim de história. O alvo, a gente tinha falado que no começo da aula, que o alvo seria esse topo. Lembra aí o pessoal que estava na sala? Aí, comenta aí depois se você estava na sala. E antes de abrir a sala 8.40, eu falei desse alvo aqui, que o índice tinha que ir para cima. E depois eu espero ele aonde? Na casa dos 104. Lembra? Então, fica ligado aí, tá, pessoal? O alvo, ele atingiu o alvo. E agora a gente vai fazer a análise aqui para ver se ele vai lá na casa dos 104 ou não. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá para a nossa probabilidade. Lembrando que a gente aqui, pessoal, não é dica de compra nem de venda. É somente estudos de análise para que você possa aí ter uma confluência a mais no próximo pregão. Show? Então, vou apagar aqui os rabiscos e vamos para mais uma. Lembrando a vocês que a sala, pessoal, não é nada gravado, tá? Aqui é tudo ao vivo, irmão. Conta real, não tem negócio de simulador, que é para você tirar grana e aprender na prática. Beleza? Enquanto você vai aprendendo, você vai levantando o seu capital, se esse for o seu interesse. Show? Bora lá, então. Vou começar com o mini dólar, vou começar com o mini dólar aqui, vou ajeitar essa LT, a mesma, só que agora vou ajeitar ela aqui para esse topinho da 249, mais ou menos. E vou também aproveitar aqui e já fazer o meu mapeamento. Como a vermelha foi violada, eu vou puxar essa mesma vermelha para baixo, vou usar como mínima. Precisa estar certinho na numeração? Se você quiser, você põe. Eu, como já estou acostumado só em olhar, eu vejo aqui mais ou menos a região, que é a região que me interessa, para sim eu executar o meu operacional, tá, pessoal? Dentro desse mapeamento existe o meu operacional. Entendeu? É isso que eu passo para vocês lá na sala VIP. E para você aqui no YouTube, eu passo um mapeamento com um estudo, com um análise de probabilidades. E você, dentro daquilo que tem como um método ou como operacional, você vai ver aí o que você pode fazer, tá bom? E agregar o nosso estudo aqui no seu operacional. Beleza? Agora, se está cansado de perder isso, está cansado de tomar na cabeça, você compra, o preço cai, você vende, o preço sobe, Então, você precisa de ajuda e nada melhor do que uma pessoa que já está aí no mercado, operando junto com você, conta real, em tempo real, o tempo todo te ensinando os melhores pontos de entrada e os melhores pontos de saída. Se você achar que vale a pena vir para o time, fica à vontade. Na descrição dos vídeos tem sempre aí os nossos links, tá bom? É só nos chamar no privado que teremos o maior prazer aí de te ajudar, tá bom? Vamos lá. Vou fazer o meu mapeamento aqui do dólar, vou pegar uma nova linha amarela, vou colocar na região de 50%, vou colocar a espessura 2%, beleza? Amanhã, antes de o mercado abrir, eu venho aqui em ferramentas, tá pessoal? Ferramentas, previsão do ajuste. Aí você vai ter uma noção aqui que é 5.189, vou colocar essa cor aqui que eu trabalho com ela, a fússia, clico nela, a propriedade da resistência, vou vir aqui, posição, e vou colocar aquele número ali, 5.189,38, ok? Amanhã, antes de o mercado abrir, você só vem aqui confirmar se realmente é essa região aí, se não mudou, se não alterou, tá bom, pessoal? Beleza. Então, já tem um mapeamento aqui do mini dólar, vou para o mapeamento agora do mini índice. Como a máxima do dia anterior foi violada, eu vou usar essa própria linha verde, tá? Essa própria linha verde, e vou colocá-la na região de máxima. Vou aproveitar esse fundo aqui, como a do dia anterior não foi violada, eu não mexo, tá, pessoal? Eu deixo ela ali no mesmo lugar e boto uma nova linha, vermelha, mínima. A espessura eu uso 2, e a cor da mínima eu uso vermelha, como você vê em todos os vídeos. Agora eu pego o fibo independente, se é de baixo para cima, de cima para baixo, eu quero saber onde é a região de 50. Eu vou com a minha linha amarela, ok? Linha amarela ali, eu estou fazendo o mapeamento do meu gráfico, para que amanhã eu não venha ficar perdido na hora de executar o meu trade, na hora de colocar o meu operacional e as minhas estratégias, seja ela de scalp ou de reversão, dentro do meu mapeamento, ok? E ali vai entrar o gerenciamento. Não adianta você ter um método validado e não ter gerenciamento, tá, pessoal? Queria alavancar a sua conta tendo pouco, e assim na hora que o preço vai contra você, não tem margem para segurar, ou até mesmo não tem o conhecimento de alguma estratégia que possa te somar aí, te ajudar a reverter a tua operação. Aí a corretora vai lá e te zera. Beleza? Então vamos lá. Já tenho, então, mesma coisa amanhã, ferramentas, previsão do ajuste, aí você vai ver o número aqui, ó, 109-056. 109-056. 109-056. 109-056. Novamente, você confere ferramentas, previsão do ajuste, 109-056-056. 4, ok? Não está interessante, então vai ficar ali a linha azul. Então já tem um mapeamento máximo, a mínima região de 50%, e eu sei que o preço justo está aqui. Pessoal que conhece figura gráfica, vamos lá? Figura gráfica. Eu já vou desenhar uma figura aqui, tá? O triângulo. Vou aproveitar essa mesma linha da LT que eu coloquei, tá? Vou pegar todo esse fundo aqui consolidado que você está vendo, ó, todo ele, e vou levantar, ó. Vou colocar assim, vou colocar a espessura 2, só para deixar o desenho aí, e vou fazer o preenchimento, tá, pessoal? Preenchimento para você ver o que eu vou começar a narrar, tá bom? Vou deixar assim, ó. Vou ajeitar, ó. Vou puxar a tela para trás. Vou ajeitar aquela minha LT. E você vê aí a figura do triângulo, ó. Ok? Então, eu teria uma pernada, um movimento maior, ó. Eu teria esse movimento maior, todo esse movimento maior. Ó, com essa figura gráfica, você que já conhece figura, já teria que identificar o movimento, o próximo movimento do preço. Caso você já tenha tempo de tela, não seja iniciante, ou até mesmo iniciante que já estudou, você teria que saber qual é a direção que o preço vai. Beleza? Então, eu vou fazer já a minha análise, tá? Lembrando que são probabilidades. Vou colocar no tempo macro. Tempo macro. De cara, em olhar, você vê o fundo duplo, tá? O fundo duplo, um pouquinho mais baixo, tá vendo? Mas eu vou considerar porque ele voltou, então, deixou um fundo duplo. Aqui eu tenho um W. Preste bem atenção, que aqui eu tenho um W, ó. Um W. Fundo duplo. E ele voltou a testar aquela LT, com um Kendo positivo. Caso amanhã ele abra rompendo a máxima desse Kendo, você já sabe que ele vai vir buscar esse topo aqui, ó. O meio do W. E depois, sucessivamente, o alvo dele é a máxima. W. Agora, caso ele não queira fazer esse movimento, pessoal, ele só precisa abrir o quê? Perdendo o fundo desse Kendo. Tá? Até porque... Até porque se ele quisesse fazer isso... Deixa eu só conferir com o Fibo aqui, pessoal. A mínima e essa máxima. Está vendo? Ele está na região de 50%. Então, ele não poderia romper essa LT, tá? Se ele quisesse vir para baixo. Ele teria que abrir voltando para baixo ou perdendo a mínima do corpo desse Kendo, tá? Ou abrir com um gap grande já embaixo do 50%. Que aí tu vai imaginar isso aqui como... Ó. Com um movimento, o 2 e o 3. Aí o alvo já é esse fundo aqui, ó. Vela 2, vela 3, tá vendo? Seria esse alvo aqui. Que era o que eu estava à espera aí da casa dos 104. Tá vendo? Mas para isso, ele precisa abrir sem romper a máxima, nem romper essa LT no diário. E se abrir com um gap grande perdendo essa mínima, tchau. O alvo é aqui. Beleza? Agora, se ele abriu rompendo a máxima acima da LT, aí você já sabe que ele vem nesse todo. Então, aqui já está mastigado, tá? Volto para o gráfico de 2 minutos. Já tem o triângulo ali. Já tem uma noção. Se o preço abrir rompendo esse triângulo, rompendo a máxima do dia, aí você já sabe que ele vai embora. Fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Ok? Vou colocar um alvo aqui, caso ele faça esse movimento. Mais ou menos aqui, ó. Casa 2, 110. Vou colocar minha setinha aqui, ó. Vou colocar mais ou menos próximo da região, tá, pessoal? 110, 800 por aqui, caso ele queira fazer esse movimento. E caso você conheça essa figura e conheça aquela probabilidade também que eu falei, vamos lá para a nossa análise. se o preço abre perdendo essa linha de fundo do triângulo. Você já sabe que é venda. Você precisa só saber o ponto, tá, pessoal? De entrada. Se ele abre em cima do 50, ele vai te dar uma pequena compra para buscar esse fundo. Se perdeu o 50, tchau. É só venda. Em cima da mínima, uma compra de correção. Embaixo da mínima, tchau. Ok? Para ser sincero, abaixo do 50 aqui, ó. Eu encho a mão porque eu sei que o alvo, ele tem esses alvos aqui de baixo e também tem o alvo do 104. Então, eu prefiro aí administrar meu trade a favor da venda abaixo do 50. Acima da máxima, eu prefiro administrar meu trade na compra. Somente isso. Não precisa complicar, não precisa enfeitar. Direto, objetivo e dentro da tua realidade, amanhã tu analisa isso aqui, se acontece ou não. Beleza? Dólar. Você que opera a dólar, você vê o fundo aí, bem dizer, duplo. O preço está na mínima. Perdeu a mínima. Você já sabe que é venda. Voltou para cima, abriu rompendo ou acima desta LT. Você sabe aí que é a compra, tá, pessoal? Para buscar aí o 50. Beleza? Embaixo do 50, ele vem mais ou menos no ajuste aí, para deixar um fundo mais alto. Em cima do 50, compra. Abaixo da máxima, você vende. Em cima da máxima, seria compra. Mas aí, o gap, ó, já fica um gap grande, tá? Então, mesmo que ele abra aqui, ele pode voltar para corrigir o movimento. Vamos conferir no diário? Vamos! Isso aqui é aprendizado, pessoal. Aí o cara quer achar o milagre. O cara vem, vai pulando o vídeo, vai cortando o vídeo para ver logo tudo. Ele quer a chave, entendeu? Não tem a paciência de esmiuçar, ver o vídeo, entender, ir lá no gráfico dele, riscar, fazer igual, né? E dentro dessa análise, construir algo que venha agregar no que ele sabe como operacional, aí, meu irmão, milagre só Jesus pode fazer. Vamos lá. Então, aqui no diário, você vê todo o movimento, teria esse movimento de ombro, como eu já fiz ontem para mostrar a vocês, tá, pessoal? Vou considerar isso aqui um ombro, vou considerar isso aqui, o pescoço, cabeça, voltou no pescoço, desceu na região próximo, tá vendo? Precisa ficar certinho, próximo a esse fundo, que seria aqui, o outro lado do ombro, tá vendo? E depois, caso ele queira ir para cima, somente isso, no diário, tá bom? Agora, se eu for pegar fibra, pegar aqui da mínima, leva até esse topo, você vê que o preço, ele está antes do 50%, então, ele pode ainda vir fazer uma vela negativa aqui, e vir testar essa região, tá bom? Porque ele já rompeu o 38%, se ele tivesse com a intenção aqui de subir, eu acho que ele batia no 38%, parava por aqui, aí no próximo, no pregão, a próxima vela já vinha para cima, ok? Que é assim, mas aí, ele já rompeu o 38%, tá indo aí buscar o 50% desse movimento, mastigadinho para você ganhar seu dinheiro, gráfico de dois minutos, só não ganha quem não quer, pessoal, aproveita, dá aquela moral no like, se inscreva no canal, compartilha aí o link com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através de um algo simples que funciona todos os dias, tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar o desenho que eu fiz lá, tá? Ó, vou apagar, vou colocar uma LT aqui, ó, pode ser aquela lá de cima que já estava, tá? Posso colocar uma do gráfico de hoje, aqui da máxima, caindo nesta mínima, posso também, você vai ver qual é a melhor para você, tá? E o restante, eu já deixei tudo prontinho, mastigado aí, beleza? Vamos para cima, porque tem como. Que o próximo pregão venha a ser um pregão de bênção, de vitória e de gain. Fiquem todos com Deus. com Deus. E aí Obrigado.